Olá, tudo bem? Nesse vídeo irei falar quais são os 12 livros clássicos da literatura nacional que eu vou ler em 2018. Uma coisa que eu posso perceber em 2017, olha que o ano nem acabou ainda, é que eu li muito pouco clássico nacional. E eu pretendo mudar isso para o ano 2018, é uma grande meta minha. E a Trisha, vou colocar o link do canal dela aqui embaixo na descrição do vídeo, bolou um desafio de 12 meses para o ano 2018, sendo um livro nacional clássico para cada mês. E outros canais parceiros que eu também vou colocar aqui na descrição do vídeo vão participar junto comigo nessa leitura conjunta. Alguns livros do desafio eu não tenho comigo ainda em casa, eu pretendo comprar na Black Friday, mas os que eu já tenho eu vou mostrar aqui para vocês. No mês de janeiro vamos ler o livro A Escrava Isaura, do autor Bernardo Guimarães. Em fevereiro vamos ler Clarice, com o livro A Paixão Segundo G.H. E no mês de março terá uma releitura para mim, de um livro que eu sou apaixonada, para mim o melhor livro da literatura nacional, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. No mês de abril vamos ler Lucila, de José de Alencar. E no mês de maio vamos ler O Ateneu, de Raul Pompeia. Em junho iremos ler Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado. E em julho iremos ler A Pedra do Reino, de Ariano Suassuna. Em agosto será o livro O Coronel e o Lobisomem, de José Cândido Carvalho, enquanto que em setembro será uma releitura para mim do livro Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Em outubro será a releitura também de um livro que eu amei ler na época que eu era adolescente, que foi o livro O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Esse livro é bem velhinho, da época que eu era estudante ainda. Eu pretendo comprar uma edição mais nova. Em novembro nós leremos Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. E em dezembro nós vamos ler A Moreninha, do autor Joaquim Manuel de Macedo. Você gostou das indicações que escolhemos para o desafio de 2018? Já leu algum desses livros? Qual que você gostou mais? Deixe aqui embaixo nos comentários. E se gostou do vídeo, por favor, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilhe com os amigos. Obrigada!